Salve, salve, torcida! A gente está de volta aí com o nosso canal. Vamos, Vasco, ir com as notícias do nosso Bascão. Uma tarde bem agitada, cara. Dois zagueiros aí estão na mira do Vasco para serem contratados e o Vasco reforçar o sistema defensivo. Vamos falar muito desses dois jogadores. Interesse é real. E um deles é jogador de seleção italiana. O outro é uma jovem promessa do futebol brasileiro, que está atuando na Europa. Vamos falar também de muita coisa aqui no nosso vídeo, mas antes de começar, eu deixo o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Vamos, Vasco! Muito obrigado, galera, por estar se inscrevendo aí no nosso canal. Falta pouquinho para a gente chegar a 215 mil inscritos. Valeu aí quem está compartilhando também aí. Se você não está inscrito, se inscreve. É de graça, amigo. Dá essa moralzão aí. Bom, sem mais enrolações, vamos aí para o nosso vídeo, né, cara? O Vasco não esconde de ninguém que ainda busca contratações no mercado. A janela de transferências vai se encerrar no próximo dia 2 de setembro. E o Vasco precisa reforçar principalmente o setor defensivo e a zaga, né? Precisa trazer mais um zagueiro aí com status titular para ser ali meio que o companheiro do João Vitor no restante dessa temporada e, claro, para ajudar o Vasco a lutar pelo tão sonhado título da Copa do Brasil. De acordo com o Globo Esporte, o Vasco ainda planeja contratar, além de um zagueiro, mais um volante. Não sabemos se será um volante de marcação, um primeiro volante, ou se é um volante que marca, mas que também sabe sair para o jogo. O famoso camisa 8, né? Mas eu acredito que o Vasco deve estar buscando no mercado aquele camisa 5 ali. Pode ser que a diretoria tenha avaliado o Souza, visto que realmente o jogador não tem condições ainda físicas para ser esse jogador ali titular no time do Vasco. E o Hugo Moura vai sendo o relacionado, vai sendo o titular ali como camisa 5, jogando ao lado do Matheus Cocão. Essas seriam as duas posições aí que o Vasco estaria buscando no mercado. Sempre bom lembrar que a ponta esquerda, o Vasco já não deve buscar mais ninguém, já que fechou com o atacante chileno, Jean Menezes. O jogador, inclusive, é aguardado amanhã ao Rio de Janeiro. O jogador que está vindo do Toluca, do México, 31 anos. O Vasco teria desembolsado cerca de 1 milhão e meio de dólares, um pouco mais de 8 milhões de reais, para contratar esse jogador que chega em tese para ser titular, ou pelo menos lutar ali com o Deide pela titularidade na ponta esquerda do Vasco. Durante vários dias foram especulados vários nomes para o setor defensivo do Vasco, já que o Léo Pelé vem sendo muito criticado. Está recebendo crítica de muitos torcedores, até mesmo ontem lá no evento festivo do Vasco, dos 126 anos do Vasco. Teve o seu nome mencionado, os jogadores aí estão protegendo o Léo Pelé, estão todos fechados aí com o Léo Pelé. Aqui no nosso canal eu não escondo o meu desgosto com o jogador, mas nunca vou ofender a pessoa Léo Pelé. Mas o jogador em campo, atuando com a camisa do Vasco, ele não joga nada, cara. Sinceramente, não tem como defender as atuações do Léo Pelé. Eu já estaria sendo muito injusto em pegar o bonde andando e sair defendendo aqui a roda o Léo Pelé. Mas não, ele dentro de campo, ele é muito ruim, cara. Não tem condição, ele vestia a camisa do Vasco. Mas fora de campo, a pessoa Léo Pelé parece uma pessoa maravilhosa, um cara sensacional, mas dentro de campo ele não está jogando nada. Essa é a verdade. Essa é a verdade que todo vascaíno sabe. Só que o problema que pode acontecer com o jogador nem pode ser mais o problema dentro de campo. Pode ser já psicológico, pode ser que ele não tenha mais cabeça para atuar dentro de campo. Já que as atuações dele, as péssimas atuações dele, vem tomando um tamanho estratosférico, né? Vem ficando uma coisa muito grande. Pode ser que seja o melhor, tanto para o jogador e para o próprio Vasco, a saída por empréstimo do atleta ou talvez entrar em um comum acordo e ambas as partes abrirem mão de muita coisa e ele sair do Vasco de graça. Não sei qual seria o cenário ideal, porque eu não vejo um cenário possível para o Léo Pelé continuar no Vasco. Eu acho pouco provável que ele vai dar a volta por cima. Pode ser que seja um momento ideal para o Rafael Paiva barrar o Léo, deixar ele descanteado, deixar ele fora dos relacionados por alguns jogos ou deixar até mesmo no banco sem utilizar ele e utilizar talvez algum garoto da base ou realmente jogar somente ali com o Michael e o João Vitor. Caso não jogue com o Michael, coloque o Rojas ali para fazer alguns jogos caso o Michael não tenha condição 100% de atuar os 90 minutos. Mas o Léo não deve ser mais utilizado, na minha opinião. Vem tendo vários problemas extra-campo, problema com torcida, problema com o Morista, que foi o caso de ontem e problema principalmente dentro de campo, porque ele não vinha jogando absolutamente nada e esperamos que o Vasco tome alguma providência quanto ao Léo Pelé. Mas pensando em qualificar o elenco vascaíno, pensando em trazer reforços, o Vasco já estaria buscando dois nomes no mercado. Após a negativa do Maurício Lemos, ou melhor, ele ignorou o Vasco, ele não respondeu a proposta do Vasco, o Vasco segue buscando outros nomes no mercado. Também teria sondado o zagueiro Malon, que estava lá no Fluminense, está livre no mercado já há algum tempo. Mas a tendência é que o Vasco traga um zagueiro que está atuando no futebol europeu. O Vasco teria abrido conversas aí para contratar o zagueiro brasileiro naturalizado italiano, Rafael Toloi. Ele está atualmente na Atalanta, lá da Itália. O jogador de 33 anos, de acordo com o Globosport.com, chamou a atenção do Vasco, que tem interesse na contratação do atleta e nos últimos dias se aproximou de fechar com o zagueiro e também do seu estar. Ele está na Atalanta já há nove temporadas. Essa semana, membros da diretoria do Vasco intensificaram os contatos. Marcelo Santana, executivo de futebol do clube, conversou diretamente com o Toloi e reforçou o desejo de contar com o jogador ainda nessa janela de transferência. Até esse momento, ainda não houve uma formalização de proposta oficial. Rafael Toloi ficou balançado com interesse no Vasco e não descarta a possibilidade de retornar ao Brasil depois de quase uma década lá na Europa. Ele tem mais de um ano de contrato ainda com a Atalanta, clube no qual acabou de ser campeão da Liga Europa na última temporada. A contratação de um zagueiro é prioridade na diretoria do Vasco, como a gente falou. O Rafael Toloi sofreu recentemente uma lesão muscular que tirou da partida contra o Real Madrid na Supercopa da UEFA e também do duelo contra o Leite na primeira rodada do campeonato italiano. Como os exames não apontam nenhuma gravidade, ele já treina com o grupo e deve voltar a ficar à disposição a partir da semana que vem. Rafael Toloi foi revelado pelo Goiás, campeão da Sul-Americana com o São Paulo em 2012 e é titulado a defesa da Atalanta há nove temporadas, além de ter sido campeão da Eurocopa em 2020 com a seleção italiana. E além do Toloi, o Vasco também estaria avaliando a contratação do zagueiro Rodrigo Guti, que está defendendo o Fortuna Cittard lá da Holanda. O jogador é um outro nome avaliado pela diretoria do Vasco, brasileiro de 23 anos, foi revelado pelo Coritiba antes de se transferir para o futebol europeu. Além de jogar no futebol da Holanda, ele também passou pelo futebol da Itália, inclusive na categoria de base do Atalanta. Ele chegou também a fazer parte do elenco profissional da Atalanta, mas não fez nenhum jogozinho com a camisa do clube italiano. Foi emprestado ao Pescara, também da Itália. Fez 25 jogos, nenhum golzinho com a camisa do Pescara após ir para o futebol holandês. Foi emprestado ao NEC na temporada 2021-2022. Fez 24 jogos, um gol marcado, o que levou o Fortuna Cittard a comprá-lo em definitivo em 2022. O jogador ao todo já fez mais de 70 jogos pelo clube holandês, marcou 5 gols e deu duas assistências. Nessa atual temporada, ele atuou nas duas rodadas iniciais do campeonato holandês. É um jogador totalmente desconhecido. Também tem passagem pela seleção de base do Brasil e ficou famoso por outras coisas, extra-campo. É um jogador, como eu disse, totalmente desconhecido. Não sei se seria interessante para o Vasco, mas é um jogador que já tem uma certa rodagem no futebol europeu. Apesar de ele não estar jogando em uma liga top de linha, estar somente no campeonato holandês e ainda jogando em uma equipe menor, mas é um jogador que já tem uma certa rodagem. Seria talvez interessante, caso o Vasco não consiga fechar a contratação do Rafael Toloi, que logicamente seria a melhor opção possível. Um jogador experiente, campeão da Eurocopa com a seleção italiana, recentemente campeão da Europa League com a Atalanta. É um jogador que enfrenta grandes clubes a todo momento. Certamente chegaria para ser titular incontestável da zaga do Vasco ali ao lado do João Vitor. Deixem nos comentários qual dos dois você gostaria de ver no Vasco, se você gostaria de ver os dois contratados. Para isso acontecer, talvez o Vasco teria que se desfazer de um outro zagueiro do elenco. Seria interessante, como eu disse, emprestar o Léo Pelé ou talvez o outro jogador, o Rojas, que vem sendo também pouco aproveitado. Aí sim entraria esses dois zagueiros aí. Iria qualificar muito ainda nosso sistema defensivo. Deixem nos comentários a sua opinião. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje. Já leu o textil até o final, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto. E é nóis! E aí O que é isso?